Não identifico os andamentos dessa obra, porque a piscina já está no espaço dela esperando, mas se ela não coloca agora, ela não consegue entrar, né? Aqui é o pilar da área gourmet, pilar destacado, onde vai ter a churrasqueira na chegada aqui. E aí o pilar está sendo montado, caixaria bruta aqui, ó. Que caixaria bruta, hein? Vamos mostrar essa danada aí, hein? Grava a tchada para não abrir. O concreto aí é vibrado. Tranquilo? Tijolo aqui, nosso tijolo também já chegou. Um tijolo muito do bacana, que é especial nas nossas obras. Tem tijolo de 12 furos, né? Ele tem 24 por 19 por 13. Aí dá essas paredes estrutural que não ressalta pilar em nada. Fica tudo embutido. E aqui nós temos uma parte final da casa, onde temos lavanderia, e um banheiro para piscina, inclusive. Aqui está a lavanderia, que sai para o fundo aqui, ó. Tem um espaço de estender roupa aqui, ó. Aqui já temos dois quartos. O banheiro lá no fundo é o banheiro da suíte. Aqui já vai sobrando massa, eles dão uma melhorada na qualidade para não jogar fora. Já põe um chapisco aqui. E é isso aí, bom. Então aqui tem um banheirinho. Aqui nós vamos ter uma bancadinha também externa, porque nesse espaço ali temos a piscina. E temos a área gourmet. E aqui um quarto de visita que já usa esse banheiro, entendeu? Fica tudo externamente. Mas aqui nós estamos mostrando a parte da alvenaria até uma altura, porque é interessante. Aqui nós estamos com esse tijolo todo, aqui é uma área gourmet, uma cozinha gourmet. E daqui nós vamos para a sala. Sala de estar e TV. Ampla também. Onde temos uma janela, outra janela vai dar lá. O hall de entrada está ali perto da betoneira, com o hall de entrada imponente. Vai ter um pilar robusto lá na frente. E ali é a garagem. Onde é que já está alinhado ali é o espaço da garagem para dois carros. Mostrando aqui, nós vamos ter um pé direito de quatro metros nesse espaço. E aqui nós temos um pé direito de três e vinte e cinco nesse espaço daqui, que é o espaço dos quartos. Onde temos três quartos, um banheiro social para os dois quartos. Olha como é bom o quarto. Olha, um quarto amplo. Amplo mesmo. Aí temos um banheiro também que é um senhor do banheiro. Um banheiro bom, janela especial de grande. Depois tem um nicho especial também. E é isso aí. Então, aqui nós temos a suíte do casal. Tudo com vergas e nada de aparecer trinca nessa obra depois não. Então a verga vai de pilar a pilar. E aqui, closet. Então aqui tem um painel de TV, alguma coisa assim, porque a cabeceira da cama vai ser aqui. E nós criamos nesse projeto algo especial, que foi esse jardim interno. Olha aqui, onde tem a banheira nesse ponto. Vou mostrar ali por dentro. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma saída para o closet. E do closet nós vamos... Estou baixando aqui por causa dessa travessa aqui. Está vendo? A travessa aqui está escorando. Tudo é verga. Tudo é verga. Tudo é verga para não trincar mesmo. Então, aqui nós temos um banheiro. Banheiro muito arranjadinho, viu? Espaço da bancada. Vaso, chuveiro. E esse aqui é o espaço da banheira que vai dar lá no jardim. Vai dar lá no jardim que já também tem um grande espaço de vidro aqui, um vidro ali. E esse volume todo sai para tirar, né? Para trazer o oxigênio aqui para esse espaço, trazer a luz, trazer o jardim aqui também, que vai ser muito bem montado, a parte de jardim. E é isso aí. Então, eu acho que é bom mostrar sempre uma parte bruta aqui. Porque depois, quando está bonito, a gente sabe como é que foi feito as primeiras fases de tudo, né? Aqui é uma parte de obra que é residencial, 274 de área construída. Vai ficar top. Vou fechar o vídeo. Em breve mostraremos mais dessa obra. Pessoal, inscrever no canal. Vamos curtir. Muitos vídeos virão dessa obra que tem acabamento pela frente. Muitos vídeos vão assim, já Lumos, vamos a descobrir a culpa com o mesmo volta em 6- collection. Mas eu lembro de vídeo de vídeo aí. podemos né?